O fluxo, o fluxo, ele é um material que fluidifica, torna fluido ou líquido os metais derretidos. Ele é um aditivo que se coloca sempre, aqui, isso aqui ainda não foi dissolvido, a placa está começando o processo de limpeza. Ele evita a oxidação e atua na tensão superficial dos líquidos, dos metais fundidos, tipo estanho e chumbo, metais de baixa temperatura, ponto de fusão, de derretimento. Então, ele ajuda o derretimento, vamos chamar assim, e mexe na tensão superficial. O fluxo, ele está contido dentro da solda. Existem canais, canalicos aqui dentro, canais, micro canais, e nesses micro canais existe o fluxo. Quando se derrete a solda, o fluxo passa para a solda. Ele precisa ser removido porque ele fica essa caca que você vê aqui, essa placa aqui, vamos ver se você consegue. Está vendo esses brilhos? Essa não gera, está entendendo? É isso aí.